E aí galerinha aqui quem fala é o Cauê galera e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje o vídeo aqui é no servidor do Hypixel galera e eu sou o Survival Games galera Pra você que não sabe o que é o Survival Games eu já trouxe no canal Que é um servidor que é basicamente um Hunger Games só que é de um jeito mais hardcore O Survival Games não tem sopinha, não tem nada assim tão... Vamos ver que deixa o cara melhor né Então vamos aqui, eu já tô aqui, deixa o peito Vou pegar meu kit né, meu kit eu vou pegar o Archer que me dá velocidade E esse kit eu aconselho bastante galera Eu tô aqui, não dá pra eu sair do meu lugar né Pra vocês que já sabem, já viram o Survival Games no canal Não é pra você sair, você tem que esperar 10 segundos ali ó, como vai começar E aí a gente vai poder pegar o baú galera Eu vou tentar pegar o máximo de baú, vamos lá, vamos lá, vamos lá Falta um e go, aí, vai, vai, vai Peguei a espada, peguei a espada galera, peguei já a espada Deixa eu ver, não, 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 vaza, vamos embora galera Eu já peguei a espada, isso já é muito bom Nossa, eu ia cair, meu Deus do céu Não, vamos pra cá galera, a gente tem que fugir Porque aí no começo aí a galera já começa a se bater E aí a gente pode morrer Então vamos pra cá Deixa eu vir mais pra cá Eu vou vir por aqui Não, mas por aqui é sem saída né Nossa, olha Muito bem feito o mapa galera Tá muito legal o servidor Eu tava jogando esses dias bastante aí com o pessoal né Com a galera do canal aí também Os inscritos eu tava jogando esses dias também com eles Eu sempre falo no Twitter né, que eu tô jogando E a galera sempre aparece Deixa eu vir pra cá Opa Cai Sou muito, nossa, sou muito vida louco Que isso Que isso Tá, beleza Vamos pra onde galera Vamos pra cá Pra cá eu acho que é um lugar bom É, a galera já deve tá tudo lá em cima Então galera Enquanto, enquanto vai passando aqui Enquanto eu vou andando Vamos conversar um pouquinho né Acho que eu Eu tava vendo esses dias né Como vocês já sabem Ontem Ou ontem Ou o dia que você tá vendo Eu não sei É, foi o evento né Da E3 né Pra quem viu A E3 Foi muito legal As conferências né Da Microsoft Da, opa Pegou um baú aqui Da Microsoft Da Opa É, da Sony Da EA Teve bastante conferência legal Mesmo E eu tava conferindo aí Também no Twitter A galera tava me falando Bastante coisa legal Deixa eu Taque aqui E eu curti bastante O evento Então vamos conversar um pouquinho galera Eu achei que tipo O da Microsoft Foi bem legal Eu vou falar pra vocês Que eu curti bastante Os jogos me deixaram Muito legal Aquele Titanfall Eu acho que é Titanfall Eu acho que é isso mesmo Me deixou bem ansioso Aquele Eu gostei bastante do jogo É Os criadores Daquele Daquele jogo Foram Foram que saíram né Do Call of Duty né Da Infinity Ward Eu acho E eles criaram né Esse jogo Que tava brilhante galera Tá muito legal mesmo Eu gostei bastante do trailer Mas vamos ver se ele vai ser assim mesmo né Se Você vai rodar bem né Ele Tava Bem legal mesmo Eu acho que eu gostei bem Do realismo assim Parecia bem Bem legal Era um pouquinho futurista Demais até né Robôs né Você poder entrar dentro de um robô É muito futurista Mas o gráfico Tava bem legal mesmo galera Outro que eu gostei bastante né E Que vai Com certeza Eu vou comprar Vai ser o Battlefield 4 né Pra todo mundo já sabe Que vai ser um jogaço Vai ser um jogo Muito bom Eu tô jogando bem aqui Já peguei bastante coisa Depois eu tenho que arrumar Um inventário Quantas pessoas só falta? Faltam 9 pessoas 9 contando comigo né E Eu acho que é Eu acho que é Mas Opa tem um baú ali ó Nossa Tô com meu olho Meu olho hoje tá Meio único aqui O bagulho tá Nossa tá Tem nada Beleza galera Voltei aqui Deu uma travadinha Mas voltei Então vamos lá Nossa já tem um cara vindo Ai meu Deus do céu O cara tá vindo Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Corre 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 Galera Mano O cara tá Ai meu Deus do céu O cara tá todo bom galera A gente tem que tomar cuidado Cadê o cara? O cara tá indo por lá Ai meu Deus do céu Galera Eu não posso confortar Eu tô Eu tenho que comer Caramba 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 Ai caraca É dois Nossa meu Deus do céu Nossa O cara Meu Deus do céu O cara tá muito rápido Meu Deus do céu Corre 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 Galera a gente vai ter que dar um Muau Que louco aqui A gente vai ter que voar Acabou Não não Fala que não acabou Fala que não acabou Minha resistência Fala que não acabou Tá não tem ninguém me seguindo Deixa eu comer rapidamente Rápido E continuar falando É Eu vi muito pouco da Sony A conferência da Sony Eu vi muito pouco galera Sério Eu não vi Praticamente nada Por causa que eu tava Eu tava com visita em casa E eu tinha que tomar conta da visita E voltou meu da cidade Eu não sei porquê Mas Eu tava com visita em casa Então não deu pra ver A conferência da Sony Mas eu vou matar esse cara Cara Eu vou matar você cara Infelizmente Eu vou ter que te matar Desculpa fazer isso Mas Ai Nossa mano Esse cara deve tá de Archer também Ele deve tá correndo super rápido Filho da mãe Ô mano Esse cara tá brincando comigo Vem 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 Eu morro Boa galera O que que ele tinha Meu Deus do céu O cara tava bom O cara tava rico Milionário Quase Deixa eu ver o que ele tinha aqui mais Vamos ficar num lugar seguro É um cara ali Não Não é ninguém Tá Vamos arrumar o inventário galera Porque vocês devem tá me xingando Legal né Tá Tira isso Isso Comida Ai meu Deus do céu Que susto Filha da mãe O cara tá atacando É Me assusta mesmo É Tá beleza Comida Eu tenho que deixar aqui Comida Comida Peixe Hum Só galera Ah isso daqui é poção O que que é esse Scoot Poção Deixa eu tomar aqui Tá O que que eu recebi aqui Não Velocidade eu já tinha Tá Nossa o cara morreu aqui Deixa eu pegar essa espada aqui Quero você Quero você Quero você Ai morreu Morri Não 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 Morri Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça da sua avaliação Galera Vamos lá Vamos dar aquele like maroto Aqui Aquele like Deixa eu mostrar o like Vocês tão vendo minha mão Minha mão tá postando um joinha Aqui Vocês tão vendo É o like maroto Que sempre ajuda a gente E se você Viu até o final do vídeo Não esqueça de comentar Deixa eu ver Vamos dizer uma frase bem legal Deixa eu ver Que tal Homem invisível Se você viu até o final Comente aí Homem invisível Que eu vou saber que você viu até o final Pra me ajudar Na divulgação E eu tô aqui Eu tô vendo a batalha final Deixa eu ver aqui a batalha final Deixa eu ver Esse cara aqui Esse cara me matou Esse cara Eu quero que ele morra 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 Mata Os caras eu acho que é grupinho galera Olha que legal galera Olha que legal Bem legal mesmo Mas se você gostou Não esquece de comentar aí Se você viu até o final Homem invisível Se você gostou Se você gostou mais ainda Tem aquele like Aquele favorito E fui galera Tchau Oh meu Deus Oh meu Deus